E atravessa em tua frente, clama o nome de Jesus E não tens por que temer, este nome é poderoso, aleluia Neste nome vais vencer, 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 vencer Neste nome vais vencer, 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 vencer No nome de Jesus, neste nome vais vencer Sete horas e dois minutos Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer O teu lema é vencer, 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 vencer O teu lema é vencer Quando Sennacherib, a Ezequias afrontou Na presença de Deus, Ezequias se colocou Veio um único anjo e a Ezequias defendeu Em nome do Senhor, em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer Paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando Nessa manhã, quando são sete horas e seis minutos Estamos aqui para mais uma edição do programa dos Cavaleiros Onde tem o nosso superintendente, o pastor superintendente dos Cavaleiros É o pastor Wilson Resplandes E hoje o programa está a cargo da área Alvorada Está aqui os nossos companheiros Aqui na minha esquerda, o auxiliar irmão Joel Vai estar fazendo uma leitura bíblica logo em seguida E aqui na minha direita, o auxiliar irmão Diego Que vos saúda nessa manhã com a paz O Senhor Jesus, vamos até às oito horas Estamos aqui cumprindo com o nosso compromisso O nosso supervisor ali da região em torno oeste Onde a área Alvorada está ligada É o nosso irmão, presbítero irmão Paulo Ali da área de Viamão Possivelmente também está na escuta juntamente conosco Em nome de Jesus Vamos pedir para o nosso irmão Joel fazer uma leitura bíblica E depois também vai estar orando E nós já vamos ouvir um primeiro louvor nessa manhã Fique conosco Vamos até às oito horas da manhã E vamos estar aqui meditando na palavra de Deus Vamos estar aqui falando sobre os cavaleiros As atividades que vamos ter esse final de semana É... Enfim Deus tem coisas boas para nós Irmão Joel, paz do Senhor Paz do Senhor Pastor, o irmão Diego Aleluia, aqueles que estão nos escutando Aleluia, que Deus nos abençoe esse momento Aleluia, vamos ler em Provérbios Capítulo 15 Versículo 29 Longe está o Senhor dos ímpios Mas escutará o coração dos justos Vamos repetir Provérbios capítulo 15 Versículo 29 Longe está o Senhor dos ímpios Mas escutará o coração dos justos Então vamos orar, aleluia Amém Para aqueles que estão nos escutando Aleluia Para que a boa mensagem do Senhor Seja levada, né E aquele que está com seu coração aflito Nesse momento Venha se alegrar, amém Senhor nosso Deus Nosso Pai Senhor, nós colocamos na tua presença Senhor Essa oração Esse momento de oração Senhor, devoção a ti Senhor Para que venha alcançar Senhor, todos Aqueles que estão escutando Todos, Senhor As casas Senhor, a qual estão com rádio Senhor, através da internet Senhor, escutando essa programação Senhor Que aqui, Senhor Os assuntos Senhor, a qual são abordados Venham, Senhor De chegar a enriquecimento a mais Ali acrescentar na vida Daquele que está escutando Senhor É o que nós pedimos a ti Desde já agradecemos Amém Amém Glórias a Deus Aleluia Deus abençoe Então por essa leitura bíblica Vamos ouvir o primeiro louvor Irmão Cristian Aleluia Irmão Joel Leandro Louvando o nome do Senhor Jesus E já voltamos com vocês Nesta manhã Em nome de Jesus Se estás na presença de Deus Tu não tens por que fermer Aleluia Os meus olhos já choraram por você No peito transpassado Vou te amar Na minha ponte uma coroa foi cravada Tudo isso eu sofri por te amar Minhas mãos que querem afagar seu rosto Foram pregadas penduradas por você E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você Foram pregados lá na cruz sem merecer Sofri por te amar Sofri por te querer Morri pra te salvar E o que recebo de você Esta sua ingratidão Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Mesmo assim ainda espero por você Glória ao Senhor Glória ao nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Minhas mãos que querem afagar seu rosto Foram pregadas penduradas por você E os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você Foram pregados lá na cruz sem merecer Sofri por te amar Sofri por te querer Morri pra te salvar E o que recebo de você Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Mesmo assim ainda espero por você Sofri por te amar Sofri por te querer Sofri por te querer Morri pra te salvar E o que recebo de você Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Mesmo assim ainda espero por você Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Esta sua ingratidão Só me fere outra vez Aleluia Glórias ao nome do Senhor Jesus Glória a Deus Aleluia Nosso irmão Joel Leandro Esteve louvando o nome do Senhor Jesus Nesta manhã Quando são sete horas e quatorze minutos Deus abençoe Você está junto Conosco Nesta programação Do departamento dos cavaleiros E hoje está a cargo Da área Alvorada Deus abençoe Os nossos irmãos Que estão conosco Deus abençoe O nosso supervisor Ali da Região Entorno Leste O presbítero Antônio Carlos dos Santos E também O nosso Superintendente Pastor Wilson Resplandes Aleluia Nós vamos fazer mais uma leitura bíblica E vamos pedir para o nosso irmão Diego Cooperador conosco Ali da obra de Deus Ali na área de Alvorada Ele congrega ali na congregação Estela Mares E ele vai estar fazendo uma leitura bíblica Que vai ser então O texto que nós vamos estar meditando Com os irmãos E ainda vamos ouvir mais louvores Ainda vamos fazer mais alguns anúncios Daquilo que está acontecendo hoje Hoje está iniciando o primeiro módulo Isso mesmo Tão esperado Tão esperado O primeiro módulo É o primeiro módulo de Vários Que A Superintendência dos Cavaleiros Está então ministrando Que Conforme a decisão convencional De novembro de 2021 É 2021 2022 2022 2022 Se não me trai a memória Novembro de 2022 Diz que É A partir do dia 1º de janeiro de 2023 É Para ser ordenado Um obreiro É Um obreiro Qualquer Obreiro homem Ele precisa então Ter É Estes cursos E agora então O primeiro módulo Depois então na sequência Vai vir o segundo módulo Depois vai vir o terceiro módulo E aí Sucessivamente então Os irmãos Obreiros Então Devem estar É Fazendo esse curso Certo Então depois nós vamos estar falando Vamos estar mostrando para vocês Um cartaz Provavelmente já foi divulgado aqui Mas é Os nossos ouvintes Eu creio que eles são Circulantes Sempre nós temos outros Irmãos acompanhando Talvez os que viram semana passada Não viram hoje E aí então vão Vão ver É Acontece hoje Sexta-feira Certo A partir das nove horas Lá em Bom Retiro do Sul Eu apenas ia dar uma nota Mas já estou quase anunciando já O evento Mas está bom Está dentro da Da programação Está tranquilo Certo Inicia hoje então A partir das nove horas Lá em Bom Retiro do Sul A É Ao custo de Trinta reais Isso mesmo Hoje E também amanhã Sábado Dia vinte e oito É Dia vinte e oito Eu não sei se está na mão Aí irmão Cristian Já vamos Já que comecemos a falar Agora já vamos Já Aí ó Olha só Que maravilha Vocês que estão nos acompanhando Aí pelo canal Oficial do Ministério Restauração É Estão nos acompanhando Aí pelo programa Está aí a Escola de Cavaleiros Cristões Cristão Né Módulo um Para obreiros Da região Grande Porto Alegre Preste bem atenção nisso Então você que é de fora Da região Grande Porto Alegre Então Talvez agora no momento Então esse curso Não alcance vocês Por quê? Porque primeiro foi ministrado Para os supervisores Ali em Bom Retiro do Sul E agora os supervisores Vão começar a ministrar Nas áreas Ou melhor Nas regiões Vai ser a nível regional Então Logo aí na sua região O supervisor Vai organizar aí um momento E vai ministrar Esse primeiro módulo Ou a quem ele entender Que deva ser ministrado Sexta-feira Sexta-feira dia 27 E também dia 28 O secretário O secretário Da superintendência Glórias a Deus Então está aí Esse bonito cartaz Da escola de cavaleiros O primeiro módulo Então a região Grande Porto Alegre Atenção Região Grande Porto Alegre Que está nos Ouvindo Que vai ouvir Na sequência Essa programação Está aí Essa oportunidade Em nome De Jesus Muito obrigado Irmão Christian Aleluia Vamos fazer uma leitura Bíblica Auxiliar Irmão Diego Paz o senhor A paz do senhor Pastor A paz do senhor Irmão Joel A paz do senhor A todos que acompanham A programação Vamos ler Provérbios Capítulo 16 Versículo 3 Que é o tema Qual iremos abordar Hoje aqui Confia ao senhor As tuas obras E os teus desígnios Serão estabelecidos Glória a Jesus Glória a Jesus Pode falar Em outra tradução Pastor vai dizer assim Consagre ao senhor Tudo o que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Aí uma outra tradução É bom É bom a gente Sempre ter Uma outra tradução Que aí conforme Talvez o versículo Que você leu Você não consegue Entender bem E aí você lendo Uma outra tradução Ter um exemplar Dois exemplar Da bíblia sagrada Vai poder abrir Um pouco mais O entendimento Para você E aí no versículo 3 Então Está dizendo Que é Para nós confiarmos Ao senhor As nossas obras Então Nós tomamos por base Esse versículo Para esta programação Por que Porque muitas vezes O homem O sacerdote Aquele que é O esteio da casa Aquele que é O cabeça Muitas vezes Ele não consegue Confiar ao senhor Aquilo que o Deus Colocou nas suas mãos Para realizar E o texto Está dizendo Confia ao senhor As tuas obras Confia Essa palavra Confia Quer dizer assim Entrega ao senhor Entrega ao senhor Coloca nas mãos dele Talvez a pessoa Ela não tem O texto então Que nós vamos estar Vamos dizer assim Remoendo nessa manhã Nesse Programa dos cavaleiros Na escala hoje A área alvorada E aí a parte B Do versículo Irmão Irmão Diego Que fez a leitura E os teus pensamentos Serão estabelecidos Olha só Então a partir do momento Que você confia Entrega a Deus É quase o salmo 37 Versículo 5 Confia Entrega o teu caminho Ao senhor Confia nele E o mais Ele tudo fará Glórias a Deus Mão Diego Pastor Eu vejo essa passagem E nós temos que analisar Todo o texto bíblico Por completo E eu vejo essa passagem Diz Confia ao senhor As tuas obras Os teus designos Serão estabelecidos Eu vejo Duas partes Dentro desse versículo Uma ação Que depende De uma condição Sim Para Deus Fazer a obra Na nossa vida Para Deus Completar Aquilo que Deus Quer na nossa vida Existe uma condição As vezes a gente faz Planos Para a nossa vida Conforme A nossa vontade O nosso bel prazer Eu gostaria de ter um carro Gostaria de adquirir Aquela casa Mas se aquilo Se aquele projeto Não está no senhor Não é Não é de deus Não é É algo que Pode lá na frente Dar errado Pode lá na frente Não terminar Conforme deus queria E a palavra vai dizer Consagra ao senhor Tudo o que você faz Entrega a ele Pergunta a ele Se é Se é Do querer de deus Para a tua vida Aquilo que tu Estás pedindo E os seus planos Serão bem sucedidos Não é que os seus planos Que vierem na nossa cabeça Vão ser sucedidos A todos os planos Mas os planos A qual deus conhece E deus quer que sejam Sucedidos na tua vida Se esses projetos São justos Gente de Deus Exatamente Glória a deus Aleluia Porque as vezes O homem O homem Ainda na sua Naturalidade Na sua carnalidade Ele vai pedir coisas Para deus Que talvez Não sejam justas Diante de deus Não sejam corretas Não sejam talvez Até aceitas Então ele vai Estar dizendo Confia ao senhor Entrega ao senhor Apresenta ao senhor As tuas obras Apresenta a ele Ele sabe Deus reconhece Deus é um inciente Ele sabe todas as coisas Mas ele quer que a gente Apresente a ele Reconheça a ele Como o senhor Irmão Joel E entrando nesse assunto Nós confiar no senhor Vamos colocar um exemplo Um irmão É um irmão O tema é irmão Que ele É motorista de caminhão É motorista de caminhão Trabalha numa empresa Mas ele quer ter O seu próprio caminhão E ele coloca Na presença de deus Que ele quer um caminhão E um caminhão maior Ele trabalha num caminhão pequeno Que é um caminhão maior Só que aquele caminhão Se ele pegar Se deus der aquele caminhão Pra ele O caminhão pra ele É uma benção Mas se deus der aquele caminhão Pra ele E ele já tem um projeto De viajar pra longe Aí aquele irmão Em vez de ele tá No círculo dele Ali na Na região que ele trabalha Assistindo os cultos Quando vê aquele irmão Tá se distanciando Cada vez mais Vai pra São Paulo Dali vai pegar outra carga Vai pegar outra carga E aquele irmão Vai sair daquele projeto O pedido dele É bom Só que ele Aquilo ali vai tirar ele Do foco Que é estar juntamente com Deus Então Aí Deus não abençoa E as vezes a pessoa Fica murmurando Mas eu sou dizimista Sou fiel E uma coisa tão simples Não sou alcançado Mas aquilo ali Vai tirar ele da presença de Deus Amém? Olha só Olha só Aí então Essa é a nossa programação Então dessa manhã Em nome de Jesus Aleluia Confia ao Senhor As tuas obras E os teus pensamentos Serão estabelecidos Então meu irmão Que está nos ouvindo Nesta manhã Em nome de Jesus Confia ao Senhor Entrega Porque quando nós vamos Deixar algo Nas mãos de uma pessoa A gente vai confiar nela Você vai sair Vai deixar uma chave Com alguém Pra alguém Dar uma olhada Na sua casa Você vai confiar Naquela pessoa Que ela vai fazer Aquilo que você está pedindo Pra ela fazer É isso que O texto está dizendo É isso que O Espírito Santo Está revelando Ao coração De Salomão Confia ao Senhor As tuas obras Confia a Ele Confia no Senhor Os teus projetos Os teus sonhos Confia a Ele E eles vão ser Estabelecidos Agora se eu mesmo Se nós lermos Irmão Diego Lê o versículo Número 1 Vamos voltar um pouquinho Atrás ali Se nós começar 16.1 Nós vamos ver Lê pra nós Por favor O coração do homem Pode fazer planos Mas a resposta certa Dos lábios Vem do Senhor Olha só Então O homem pode fazer planos O irmão Joel Falou do Cidadão Comprar um caminhão Ele pode fazer um plano No coração dele De comprar um caminhão Mas o que vai dizer Assim Do homem São as preparações Do coração Mas do Senhor É Mas do Senhor A resposta da pouca O Senhor vai dar Eu vou abençoar O meu servo Realmente Eu não vou perder ele Ele não vai se desviar Ele não vai Ele não vai sair Da minha presença Então o homem Pode fazer planos Mas a resposta certa Vem do Senhor Quantas vezes Irmão Você que está nos ouvindo Você fez uns planos Fez uns planos Mas só que Foram seus planos Não foram os planos De Deus É, irmão Diego É, amém, pastor O que você me diz Nesse versículo 1 aqui Eu vejo o amor de Deus O amor de Deus Que às vezes Permite que algo Aconteça na vida Da gente Pra não Distanciar Pra não perder O servo, né Às vezes, pastor A gente é teimoso Sim Às vezes a gente é teimoso Às vezes a gente bate Na porta Às vezes a gente pede E Deus não responde, né E Deus não responde A gente quer Porque ele quer o bem Da pessoa, né Exatamente Então não vou te dar o caminhão Glória a Jesus É, benção E ele continua insistindo Continua insistindo Até que Deus Às vezes Dá aquele pedido Mas Deus sabe Não era o meu querer Mas eu vou permitir Pode ser que lá na frente Tu se quebre Vai quebrar a cara Como a gente fala Seria uma lição Seria uma lição Pra que Deus se use Daquele momento Pra gerar aprendizagem A pessoa não vai culpar Deus Aí Deus O caminhão que tu me deu É, às vezes acontece Às vezes acontece Por falta de sabedoria Falta de buscar ali Se Deus não dá É ruim, né Se Deus não dá É ruim E se Deus dá Ele se perde Esse ser humano Só Deus pra entender E ser de córdia, Senhor Glória a Deus Mão Joel, lê o versículo 2 16, 2 É o mesmo texto ali E aí depois o 3 conclui, né Mas vamos ler o versículo 2 Todos os caminhos do homem São limpos aos seus olhos Mas o Senhor pesa os espíritos Todos os caminhos do homem São puros aos seus olhos Então o ser humano Ele vai olhar Que não tem problema Ele pegar aquele caminhão É um caminhão pra mim Mas olha só Mas o Senhor Ele pesa o espírito Ele sabe o que tem lá dentro Do coração do ser humano Quando Jesus escolhe Os seus discípulos Ele já sabia Tudo o que ia acontecer Porque Jesus conhecia O coração deles Aleluia O que o Senhor me diz No versículo 2 Versículo 1 Versículo 3 Nós temos aqui pra É Interagir com os irmãos É que os caminhos do Senhor Tudo que Deus dá Tudo que Deus dá pra nós É benção, né Basta nós Saber, né Olhar pra isso Tudo que acontece Nós temos que analisar Qual é o objetivo Daquele Aí então Deus trabalha ali Ele coloca nas nossas mãos E nós temos que fazer A nossa parte Que é Usar aquilo Para as coisas boas Para ser alcançado Muitas vezes Deus nos dá Uma benção aí Só que Deus Deu aquela benção ali Pra nós ajudar o próximo E às vezes nós Pegamos só pra nós Aleluia Graças a Deus Aleluia Posso contar Pode contar Pode contar É Na certa feita Nós tava Quando eu tava trabalhando Ainda Nós tava trabalhando E aí chegou um Irmão Irmão não Eu não tava na igreja Naquele momento E aí Mas tava me preparando Pra vir pra igreja Aí aquele amigo Não tinha comida E ele chegou nos amigos Era aquela Aquela rodinha De amigos Só nas horas boas Na hora da precisão Não são amigos Aí ele pediu Pra uns cinco amigos dele Que iam na Junto Quando saí do serviço Naquele dia do pagamento Iam fazer as suas farras Junto E aí ele pediu Pra todos aqueles Que compartilhavam Com ele Os mesmos sentimentos Os mesmos Os mesmos gostos E ninguém quis Ninguém Quer dizer Ninguém pôde dar pra ele E aí eu disse pra ele Olha Eu não tenho Dinheiro pra te dar Só que aí Eu não falei Eu não me meti Eu digo Bom, vamos ver O que vai acontecer E ele não E o amigo Chegou pra ele E pediu E ele não ajudou Mas foi abençoado Ele foi abençoado Mas não abençoou Igual aquela parte Daquele Que chegou até Deus Aquele conhecimento Daquele homem Que foi perdoado Da sua dívida E aí quando veio O outro que devia pra ele Ele meteu na cadeia E ele foi perdoado Então assim É esse Esse versículo Pra nós Trabalharmos em cima Disso aí Alcançado E distribuir Aquilo que nós alcançamos Aleluia Tá aí então A nossa A programação Desta Desta sexta-feira Da superintendência Dos cavaleiros Hoje está a cargo Da área alvorada Nós vamos continuar Aqui Você que está Nos acompanhando aí Quiser deixar um pedido De oração Depois nós vamos Estar orando Juntamente com os irmãos No final E você quer Fazer uma interação Quer fazer uma pergunta Enfim Quer colaborar Com essa programação Teja a vontade É só mandar aí Pelo chat Vamos ouvir mais um louvor Então Nosso segundo louvor Nesta manhã Diácono Irmão Joel Leandro Ali da área De Sapucaia do Sul Vai estar louvando O nome do Senhor Jesus Já voltamos Vem o inimigo E atravessa em tua frente Clama o nome de Jesus No começo era apenas um menino Trabalhando com seu pai Aleluia Era só um carpinteiro Que pregava Sobre salvação E paz Ele andava pelo mar Da Galileia Com seu jeito amoroso De falar Mas aquele carpinteiro Pregador Começou Incomodar Suas mãos Curava cegos E aleijados E sarava Corações Muitos pobres Eram bem alimentados Pelas Multiplicações Os necessitados Vinham A seus pés Esperando O milagre Conseguir E com isso Os inimigos Levantaram E vieram Lhe ferir De repente O carpinteiro Aparece Carregando Uma cruz Pelo caminho Já não era O carpinteiro Era apenas Um cordeiro Tão Sozinho O calvário Foi subindo Devagar Derramando Sangue quente Pelo chão Com os pés Se mão sangrando Ele estava Anunciando Salvação Jesus 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 morreu Como cordeiro Ressuscitou Sendo leão Foi um simples carpinteiro Sendo autor Da criação Ele agora É guerreiro No universo E tem fogo E tem fogo Em suas mãos O seu nome É soberano Sobre o céu Terra e mar Ele tem autoridade E entra em qualquer lugar Os seus inimigos Para ouvir O que ele quer falar Glória Graça ao nome Do Senhor De repente o carpinteiro aparece Carregando uma cruz Do salvação Salvação Jesus morreu Como cordeiro Ressuscitou Sendo leão Foi um simples Carpinteiro Sendo autor Da criação Ele agora É guerreiro No universo E tem fogo Em suas mãos O seu nome É soberano Sobre o céu Terra e mar Ele tem autoridade E entra em qualquer lugar Os seus inimigos Para ouvir O que ele quer falar Os seus inimigos Foram pra ouvir O que ele quer falar Glória a Deus Oh glória a Deus Aleluia Que louvor abençoado Aleluia Seja edificado Nesta manhã Aí onde você está Nos acompanhando Nesta programação Está a cargo Hoje da área Alvorada Na minha esquerda Aqui o auxiliar Joel Aqui na minha direita O auxiliar irmão Diego Glórias a Deus Estamos meditando Provérbios Capítulo 16 E o versículo 3 Confia ao Senhor As tuas obras E os teus pensamentos Serão estabelecidos Você deseja uma oração É Digite aí no chat Depois no final Então nós vamos estar Orando Como é que está aí Irmão Diego A nossa A nossa assistência E como é que está aí A nossa Estamos aqui pastor Com pedidos de oração Solange Teixeira Rico Lília Maria Soares Nossa irmã Carmen Cunha Da área Alvorada Glades Elza Links Vaz Lília Maria De novo Pedindo pedido de oração No final nós estaremos orando Isso Glória a Jesus Glória a Jesus Jovita Vaz Paz Oração e união Via mão Glória a Deus Ó Genésio Teodoro Paz do Senhor Balneário Rincão Santa Catarina Olha só E nosso irmão Fábio Alessandro Goulart A paz do Senhor A oração do homem Tem que ser a mesma Que seja feita A vontade de Deus Olha só Isso mesmo irmão Fábio Então o irmão Fábio está colaborando ali Que ao nós confiarmos ao Senhor A gente está dizendo assim Deus O que tu quer para mim eu quero A tua vontade Porque quando nós confiamos ao Senhor A gente está acreditando que aquela pessoa Ela vai também olhar o nosso melhor E o irmão Fábio está colocando aí Dizendo que A nossa oração Ela deve ser feita Dentro da vontade de Deus O irmão Joel que falou Um exemplo Do irmão que queria um caminhão É ruim um caminhão? Não, não é ruim um caminhão Não é É uma bênção um caminhão Mas só que às vezes Não é a vontade de Deus A pessoa vai sair do projeto de Deus Ela vai sair fora Do plano ideal de Deus O irmão Fábio está Cooperando com a programação Dizendo que A nossa oração Deve ser feita Uma oração Dentro da vontade de Deus Aí então entra o versículo 3 Confia o Senhor as tuas obras E os teus pensamentos vão ser estabelecidos Ou seja, daquilo que é justo Irmão Diego É pastor E às vezes é difícil confiar Às vezes Deus nos fala Deus nos confirma Através de algum irmão E através mesmo da palavra Que é aquele pedido Que a gente bateu na porta Deus vai atender Mas é em qual tempo? É no tempo de Deus E nos resta o que? Confiar Confiar não é o confiar Deus eu preciso disso pra agora Mas tu está confiando em Deus E Deus te deu uma resposta do céu Não a resposta a qual veio na tua mente Que às vezes a gente pensa coisas que Que não estão dentro da palavra Porque a gente age com a nossa natureza humana Mas esse confiar Às vezes pro ser humano é difícil É difícil E Deus está frisando Confia o Senhor as tuas obras Confia Se Ele te disse que vai fazer Ele vai fazer Mas é no tempo dEle É no tempo dEle para ser completado Conforme a vontade de Deus É fácil confiar não, Joel? É fácil confiar ou não? Nós temos que confiar E crer Confiar Ah, eu confio Mas aquele confio Que só sai Até ali O palmo na frente Então confiar E nós temos Ali o exemplo de José José quando Aconteceu todas aquelas Aquelas atrocidades a ele Ele confiava no Senhor Nunca deixou de confiar E esperou Confiou e esperou A coisa melhor Aquilo que aconteceu Ele não queria Mas aquilo tudo Foi moldado Para o caráter dele Para ser O que foi E o exemplo que é Até hoje Sendo citado o seu nome Amém? Essa outra Essa palavra Confiar Talvez ela Ela deve ser Um progresso Na nossa vida Na vida cristã Cada dia Confiando mais Quando os irmãos Estavam falando Em confiar Eu me lembrei De um alpinista Que estava É uma dinâmica Bíblica Para a escola dominical Que ele estava Fazendo uma escalada Num monte muito alto E Num determinado momento Eles vão colocando Um espino Nas montanhas Nas pedras Para Na rocha Para se firmar Para amarrar Aqueles ganchos Para não cair E ele foi subindo Foi subindo Foi subindo E numa altura Da tarde Arrebentou um pino Daqueles Arrebentou um pino Daqueles E E E E ele caiu No que ele cai No que ele cai Tinha já um Amarrado com segurança Mas quando ele cai Aí dá aquele baque Sabe Quando a pessoa Está caindo Ele dá aquele E ele se desmaiou E aí quando ele desmaiou Ele não sabe Que altura Caiu E E E aí ele se acorda De madrugada E aí ele coloca a mão Embaixo assim E aí ele não sente nada No chão E diz assim Que altura que eu estou Será E o Espírito Santo Veio no coração dele Na mente dele Diz assim Corta Corta a corda Corta a corda Diz Mas senhor Eu cortar a corda Se eu cortar a corda Eu vou me esborrachar Lá embaixo Eu vou Eu vou me arrebentar Lá embaixo E Vinha de novo A palavra Corta a corda Corta a corda E ele relutou E ficou Naquela situação Mas agora Eu sozinho Aqui eu vou cortar a corda Graças a Deus Porque tinha aquele gancho Lá que estava me segurando Que eu estou aqui E ele sentia Que estava no ar E eu pergunto Para vocês Ele cortou a corda Ou não Não cortou É uma dinâmica Então para nós Confiarmos em Deus Veio algo forte No coração dele Corta a corda Ele não cortou a corda Você que está nos ouvindo Dentro dessa dinâmica Ele não cortou a corda E aí depois as equipes de resgate Depois de passar Já uns dias Vieram atrás dele E acharam ele E acharam ele Dois metros de altura do chão Dois metros de altura do chão Então veio algo no coração dele Para ele cortar a corda Ele cortando a corda Ele caiu de uns dois metros Assim E estava Mas morreu ali Então essa palavra Não confiou Não confiou Então Esse provérbio O Salomão Está dizendo aqui No versículo 3 Confia o Senhor As tuas obras Entrega o Salmo 37, 5 Nós já fizemos menção Entrega o teu caminho Ao Senhor Entrega o teu caminho Ao Senhor Talvez um dos pontos Mais difíceis do ser humano É isso É entregar É confiar É acreditar Essa talvez seja Uma das partes mais difíceis Por que que é difícil Irmão Por que que é difícil O ser humano De acreditar Assim Que Deus vai É difícil Pela nossa natureza Né pastor A gente sempre Como a gente enxerga Com nossos olhos carnais E também com nossos olhos espirituais O ser humano Ele tem essa tendência Olha aí Tem essa tendência De enxergar o material De enxergar o físico Mas o E ver barreira E ver barreira Mas o confiar Entregar pro Senhor É o sobrenatural de Deus E isso a gente enxerga somente Com os olhos espirituais Aleluia E se a gente não focar somente Com os olhos espirituais E se confiar Não vai ser um confiar Por completo Vai ser um confiar É eu acho Parcial 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 Eu acho que vai dar Mas vamos confiar E aí fica naquela Naquela entrega De 70 80 Às vezes 10% Meu Jesus amado Irmão Joel É isso aí Né Essa situação Assim Às vezes nós vamos Colocar A nossa O que nós pensamos Né Eu tenho solução Pra isso A minha solução É essa Do homem natural E aí vem a solução De Deus E aquilo pra nós Não Mas isso é loucura No caso Desse alpinista Pra ele Ele pensou Mas isso é loucura Cortar corda Eu vou cortar corda Pra cair lá embaixo Mas era Deus Então aí se Entra aquela Aquela Versículo né Tudo que Deus faz É perfeito E mas pra nós Nós Aí nós temos que ver Pra crer Se não vemos Aí nós não cremos Não confiamos É crer Confiar também é Crer Então Mas como é que eu vou cortar Essa corda Se eu já tô pendurado aqui Vou cortar a corda Pra morrer Só que Era Deus falando Então nós temos que confiar Na voz de Deus Que a palavra também diz Que as coisas de Deus São loucura Para o homem natural Então o homem natural Ele Ele quer ver Ele quer ver Pra confiar Muitas vezes O homem natural Ele tem que ver Só vou confiar Naquilo que eu enxergo Naquilo que eu vejo O que eu não enxergo No caso do Tomé Aquilo que eu não enxergo Eu não creio Jesus apareceu pra eles Ele não Jesus teve que fazer Uma experiência com ele É Então Todos ali viram Por exemplo Estavam ali reunidos Só faltava Tomé Todos viram E Tomé não creu Só ele que não viram Porque ele não creu Nos outros que viram Será que todos Teriam mentindo? Glória a Deus Tá aí Aleluia A palavra de Deus Pra você Nessa manhã Aleluia Do dia 27 De janeiro Isso mesmo Estamos aí Já terminando O mês de janeiro De 2023 A programação É da área de Alvorada A superintendência Dos cavaleiros Aleluia E estamos aqui Meditando Aleluia Essa palavra Do provérbios 16 E o versículo De número 3 Que confia ao Senhor As tuas obras Então muitas vezes O homem Aleluia O sacerdote É Aquele que Deus elegeu Como cabeça Na casa Como provedor Ele não consegue confiar Nas promessas de Deus E muitas vezes Ele vai ouvir Até mesmo As suas esposas Confia homem É Confia Acredita Crê no teu Deus Talvez não foi a palavra Que a esposa de Jó Fala É Falou Não foi essa palavra Em vez de ela dizer assim Confia no teu Deus Confia no Deus Que nós servimos É Mas Veio uma mensagem negativa Veio uma mensagem Para Levar Mais para longe Não foi uma mensagem Confia ao Senhor As tuas obras Jó Deus tem te abençoado Deus tem nos abençoado tanto Deus tem nos prosperado tanto Então se Deus Deus tem nos abençoado Então esse é o momento Mas não No momento que talvez Ele mais precisava De uma Mensagem de ânimo Ele recebeu Uma mensagem Talvez de desânimo Talvez até Uma mensagem De uma realidade Que estava acontecendo Mas não é esse O caminho Que nós estamos percorrendo Nós estamos percorrendo Aqui o caminho De confiar ao Senhor As nossas obras Talvez algumas coisas Têm dado errado Na sua vida Irmão Que está nos ouvindo Porque você não Confiou em Deus Você não Não acredita em Deus Não acredita Naquilo que os outros Dizem Conhece Jesus Daquilo que os outros Dizem quem é Jesus Mas você conhece Jesus É Nós conhecemos Jesus Amém Glória a Deus É pra nós também Né Porque pode ser que amanhã A gente esteja vivendo A mesma situação também E a luta Aquela situação financeira Aquela situação familiar Aquela situação Enfim N situações que pode E aí alguém vai chegar pra mim E vai dizer assim Irmão Cláudio Provérbios 16 3 pra ti E aí Pensa né pastor O ser humano Ele Acaba às vezes Esquecendo né pastor Do sobrenatural Das coisas a qual Deus Faz na vida da gente Eu me coloco assim Porque eu sou assim E não nego a minha natureza Carnal Às vezes Deus trabalha Na nossa vida Faz milagres Às vezes Faz coisas Através da nossa oração E aí quando chega Uma luta Pra nós poder O irmão Fábio É Rogério Chiota Chiota Acompanhando o programa Do leito do hospital De clínicas Aleluia Depois vamos estar orando Pelo irmão Rogério Claudio Amiro Rodrigues Paz Oração União Dariana Taborda Paz Oração União Área Vila Gaúcha Michel Silva Lopes Glória a Deus Rosa Elânia Michel Lopes Deve ser lá de Três Passos Paz Oração União Na sintonia Aqui da cidade de Três Passos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glórias a Deus Você gostaria de cooperar conosco Ainda temos alguns minutinhos E depois vamos estar orando Aleluia Isso mesmo Estamos aqui meus irmãos Com essa programação Meditando esse versículo Do provérbio 16, 3 Se nós formos ler o versículo 1 O 2 e o 3 Eles todos estão interligados Porque o versículo 2 Que o irmão Joel fez leitura Vai dizer Todos os caminhos do homem São puros aos seus olhos Ele não vai ver mal Ele não vai ver dano Ele não vai ver infração Aquele caminho Mas que mal tenho fazer isso Todos os caminhos aos seus olhos São puros Mas O Senhor pesa o Espírito O Senhor conhece Então se nós confiar O Senhor entregar O Senhor O nosso caminho Os nossos projetos As nossas obras Eles vão ser estabelecidos Aleluia Glórias a Deus Essa é a palavra de Deus Para nós Nesta manhã Aleluia De nós confiarmos Foi feita essa pergunta Anteriormente Como é difícil confiar Então a partir do momento Que nós passamos por essas situações Deus vai Vai nos pulindo Para que a nossa confiança Aumente mais Aumente mais Cada vez aumente mais Ao ponto de nós Fazemos como Aquele irmão na fé fez Que Deus tinha prometido Para ele um filho E Deus Deu para ele um filho Com cem anos E aí depois Deus pede para ele Esse filho Puxa vida Mas demorou cem anos Para te me dar A minha benção E agora Tu me tira Aleluia Aleluia Mas no coração De Abraão Estava Estava o que Não Ele me deu Ele me tira Ele me dá de novo Ele me tira Me dá de novo Ele me tira Glórias a Deus Aleluia Pastor Nós podemos dizer então Que o cristão Quando ele tem Uma maturidade espiritual O confiar para ele Se torna um descansar Ele está descansado Porque sabe Que a provisão Virá do céu Ele está descansado Porque ele sabe Que Deus vai agir Não no descansado Na questão do Relaxado Se atirou Displicente Isso Mas o descansado Porque ele tem certeza De que Deus vai agir Sim, sim Claro A partir do momento Em que você Confia o Senhor Inteiramente A pessoa descansa Vamos Um exemplo bíblico Os sírios Estavam atacando Israel Só quem vai ver O exército De Deus Vai ser o profeta O menino ali O rapaz O Geazi Ele não vai conseguir ver Enquanto um Estava descansando Em Deus O outro Estava vendo O problema Aí ele vai dizer Senhor Abre os olhos Do moço Para que ele veja A solução Um estava descansando Em Deus E o outro Estava vendo O problema Então aí já temos Uma diferença Já da quem Descansa em Deus E ele vai dizer Mais são os que estão Conosco Do que estão Com eles É difícil Pastor É difícil É difícil A gente tem que orar A Deus E pedir Deus Que eu possa confiar Mais em ti Porque tudo Hoje se apresenta Irmão Joel O senhor vai concordar Todas as situações Hoje do sistema Do mundo Surgem Para fazer Com que essa Confiança Seja tirada É verdade ou não É Porque as vezes Tu quer acreditar Mas tu quer crer Em Deus Tu quer ter Essa experiência Com Deus Mas as situações Ao redor Trabalham Para que isso Não aconteça E Automaticamente Você vai ficando Vai descrendo Quantos Quantos milagres Deus não pôde fazer Em determinadas cidades Por quê? Por causa da Incredulidade As pessoas não Acreditaram Não confiaram Rebateram Irmão Joel Nos últimos minutos Da nossa programação Glória a Deus Então Confiar Às vezes Vamos botar um exemplo Quem veio do interior Isso é corriqueiro A gente vê Contar de vários tipos Mas o final É um só Trabalhando Lá com um fazendeiro Lá E morre aquela vaca E ficou aquele terneiro Lá E fazendeiro Deixa eu morrer Deixa eu morrer Esse terneiro E aí Vai lá o empregado Zeloso Pelos bens do patrão Vai lá E diz Não Vamos cuidar Isso aí Ele vai dar Vai dar uma boa Um bom animal Não, não Isso aí é só perder tempo Nós vamos perder tempo Com isso aí Mas aquele homem confiou Ele confia Ele confia naquele animal Como ele confia numa alma Aí ele traz ali E vai indo Vai indo Nem a esposa Chega em casa Nem a esposa confia O que tu quer com esse bicho Aí já tem Nós temos pouco Para alimentar os filhos Aí tu ainda traz Esse bicho Vai nos dar despesa Mas aquele homem Tem uma visão Ele confia E assim como ele confia Naquele animal Ele confia numa alma Também Que aquele que não confia Num Num animal Que não é Do seu Do seu gênero Ele não vai confiar Num homem Então ali nós temos Deus já está nos dando Um aprendizado Confia Naquilo que Que não tem nada a ver Que pode Deixar no desleixo Que nós vamos ter A liga com as almas Foi o que Pedro fez Pedro Eu vou te falar A partir de hoje Claro que não é bem assim Mas todos nós Vamos entender Quem está fora Lá no rádio Também vai entender Pedro a partir de agora Eu vou te fazer Pescador de homens Tu é pescador de peixe Mas hoje tu vai A partir de agora Tu vai ser um pescador de homens Amém Aleluia Para não estender muito tempo Amém Irmão Diego Os últimos minutos Finais do programa Pastor Confiar é crer Confiar Confiar é esperar Confiar é descansar Conforme eu mesmo Tinha dito antes É algo que para o ser humano Que não está voltado Para a palavra de Deus É algo impossível Mas aquele ser humano A qual já teve Uma experiência com Deus Conhece quem é Deus Às vezes As pessoas no mundo Conhecem quem é Deus Através da vida De outra pessoa Mas que Deus é esse Que Que Fez um milagre na vida Aquela pessoa Saiu De um leito de enfermidade Que Deus é esse Daí aquela pessoa Começa A querer buscar Saber quem é esse Deus A buscar Saber Que confiança é essa Que aquela pessoa teve Que Deus ia curar ela E é essa confiança Que Deus quer colocar No nosso coração No coração daquele Que hoje ainda está lá no mundo Não conhece a palavra de Deus E de nós que estamos aqui Estamos na comunhão Deus quer continuar acrescentando Mais e mais confiança No nosso coração Glórias a Deus Glórias a Deus Maravilha Está aí então A participação dos nossos companheiros Que estiveram conosco hoje Nessa programação A cargo da área alvorada Da superintendência Dos cavaleiros Nesses últimos minutos finais Vamos estar orando Por todos os irmãos Que deixaram o seu pedido De oração aqui São vários irmãos Vários irmãos Que pediram oração Não vamos ler todos eles Não dá tempo Mas vamos fazer uma oração De modo geral Irmã Jovita Irmã Lília Irmã Carme Irmã Solange Está pedindo pelo milagre O irmão Michel O irmão Fábio O irmão Carlos Weber Liliane Também O irmão Rogério Rogério Ciota Ali do Hospital de Clínicas Vamos estar orando Convido você Se pode Aonde você está Se pode fechar os seus olhos Feche os seus olhos Se não pode fechar os seus olhos Vamos ligar A nossa mente Agora No trono de Deus Uma breve oração E não desligue o seu rádio Segue na companhia Da programação Do Senhor Jesus Temos grandes Atividades Nesse final de semana Em nome de Jesus Vamos orar Senhor Deus e Pai querido Apresentamos a Ti Esses pedidos de oração Senhor Cada irmão Cada irmã Senhor que deixou registrado Aqui no chat Senhor Também aqueles que não puderam Escrever O Senhor conhece Entra com providência Agora Saran A área de Alvorada Até o mês que vem Em nome de Jesus Amém Após o Senhor meus irmãos Após o Senhor Após o Senhor Amém Se estás na presença de Deus Tu não tens por que temer Se estás na presença de Deus O teu lema é vencer Se estás na presença de Deus Tu não tens por que temer Se estás na presença de Deus O teu lema é vencer 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 O teu lema é vencer 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 O teu lema é vencer Quando Senaqueribe A Ezequias afrontou Na presença de Deus Ezequias se colocou Veio um único anjo E a Ezequias defendeu Em nome do Senhor Foi que Ezequias venceu Se estás na presença de Deus Tu não tens por que temer Se estás na presença de Deus O teu lema é vencer Ezequias se colocou O teu lema é vencer Ezequias se colocou